e cuida cuida rapaziada e moçada do canal bom dia boa tarde boa noite para vocês são quatro e cinquenta e seis da manhã olha o clarão nascer do sol coisa mais linda aí e também dá mais uma caçadinha ali né dá mais uma esperada tô aqui mais um colega meu a galera aí que quer um salve pode tá deixando aí nos comentários beleza na hora a gente não lembra de todo mundo é muita gente né é isso aí vou adiantar aqui assim que eu entrar na tocaia eu volto com vocês aí beleza é isso aí cuida e pronto acabei de entrar na tocaia aqui e são cinco e trinta e três e eu eu vou colocar o celular aqui nesse copo o chumbinho que eu tô utilizando aí é o pro max e assim que eu terminar o pro max aí eu vou tá utilizando o rtx né a galera aí me deu conselho que o chumbinho pro max é muito leve e tal vou tá utilizando o rtx aí já fiz a encomenda esperar só chegar e colocar o celular nos copo com rapaziada porque sento umas umas avante aqui vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês e é isso aí eu vou colocar o celular aqui nos copo com ver se eu ainda consigo filmar aí pra vocês beleza coisa e aí O que é isso? 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 O que é isso?